O próximo tema intitula-se REBILIANT TO GENOSIDE E aí vai cantar isto comigo É só uma letra deste tema You would climb, you're all condemned For your personal freedom And fuck you all O próximo tema imprimido I am a solution of my consciousness In the end of the earth E at the end of the earth I'm on earth Something's in my mind Something's inside Something's in my mind Something's in my mind Yeah You're right He can't help me You're not coming This is what it is coming It is what it is coming You're not coming This is what it is coming This is what it is coming O que é o que é o que é? Mil 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 O que você quer, não tem, não... Me tem, eu não... Eu vou, eu vou, eu vou embora... Não, não tem, eu vou embora... R mains, eu não... O que você quer, eu vou embora... O que você quer, eu vou embora... A doce é um monte de atuação, O que você quer, eu vou embora... Vamos, 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 vamos! O que é o que é o que é o que é o que é?